Se você está usando o kit, o SX Pro da Team Executor e você está tendo dificuldade, porque após você ter desbloqueado o seu console, toda vez que você liga ele fazendo o desbloqueio em modo RCM, ele liga direto, ele não aparece mais a tela de opções, então vai ir para você. Então você vai desligar totalmente o seu console, dando Power Off, você vai tirar aqui o seu Joy-Con direito. Eu vou mostrar primeiro, dando errado o que está acontecendo com você, principalmente para quem não tem ainda o desbloqueio entendido o que eu estou falando. Então eu pus aqui a peça, eu vou segurar agora, deixa eu ver de um jeito que vocês enxergam, eu vou segurar aqui o botão do volume, o mais, e vou dar um toque no Power, e larguei. Vocês vão reparar que de vez dele ligar, aquele menu lá que aparece as três opções, o Options, ele vai ligar direto, quando acontece isso eu já posso tirar, né? Quando você faz isso, ele pega e vai ligar direto, será que está desbloqueado, né? Você vai vir aqui nas fotos, e beleza, está desbloqueado. Mas eu quero entrar nas opções, eu quero instalar aquele Auto RCM, eu quero retirar o Auto RCM, eu quero pôr ele no modo original, como que eu faço? Eu não estou conseguindo. Então o que você vai fazer? Você vai desligar o seu console, apertando aqui o Power e segurando, vai vir aqui embaixo, opções de energia, opção de baixo, desligar, você vai tirar o seu Joy-Con direito, a gente vai fazer quase a mesma coisa que a gente fez agora. Vou pôr aqui o meu DIG, se você tiver com o Auto RCM, não precisa do DIG, tá? Vai pôr aqui o Dongo, nessa pecinha, só que agora, olhe a diferença. Eu vou apertar o volume, e eu não vou largar o volume, então apertei o volume e não largo. Vou apertar aqui o Power, e larguei o Power, e eu continuo apertando o volume. Então a diferença é essa, vou fazer aqui de ponto cabeça, tá? E beleza, agora sim eu estou no modo das opções novamente. E com isso eu posso fazer o que, né? Deixa eu pôr de volta, né? E com isso eu posso vir aqui em Options, instalar o Auto RCM, desinstalar o Auto RCM, eu posso Launch External Payload, se por algum motivo eu precisar de um payload que não é o do próprio DIG, né? Desculpe, do próprio Dongo, né? Dessa pecinha. Power Off para desligar o console, e Back para voltar, né? Então, Back, voltar para essa tela, se eu precisasse pôr o boot original, apertaria aqui, se eu precisasse pôr o desbloqueado, né? Poria aqui, ó. Então, Boot Custom. Beleza? Espero que essa dica simples tenha ajudado você que está com dificuldade. Então, se você quiser, simplesmente que o console ligue, basta que você ponha o DIG, se não estiver usando a Auto RCM, e o Dongo, e liga o console, que ele já vai estar no modo desbloqueado. Se você precisar ir nas opções, basta segurar o volume, apertar o Power de Largar, e você não larga o volume até abrir a tela de opções. Beleza? Espero que essa dica tenha ajudado. Um abração a todos, hein? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.